A Polícia Civil e o PROCON em Pato Branco saíram da sede do órgão de defesa do consumidor no centro da cidade e deflagraram a Operação Petróleo Real, com o objetivo de fiscalizar a comercialização de combustíveis. A operação quer assegurar que a qualidade do combustível e a confiabilidade das bombas nos postos de combustível de Pato Branco sejam de forma bem transparente, também nas precificações das promoções. O PROCON de Pato Branco, como as unidades hoje em todo o Brasil, também saiu cedo para fiscalizar os postos de combustíveis da cidade na operação denominada Petróleo Real. É uma fiscalização que envolve todos os órgãos de fiscalização estaduais, municipais e federais. A ação está sendo desenvolvida neste momento porque hoje é o dia D da operação em todo o Brasil. O objetivo principal é fiscalizar questões de qualidade e quantidade do combustível. Em Pato Branco, como na maioria dos municípios do Brasil, a gente não tem um quantitativo de fiscais, tanto da ANP quanto do IPEM, para acompanhar a fiscalização. Então, ao PROCON compete fazer uma fiscalização com relação aos quesitos que são de responsabilidade nossa.